Quando eu tinha 17 anos, o doping chegou na minha escola pra fazer um... A equipe, né? Pra fazer um exame. Porque tem atletas que são monitorados, assim. Mesmo. Então é surpresa. Não é que, ah, cheguei na competição, vamos fazer xixi aqui e tal. Não. Cara, me falaram que tem um negócio deles no tênis. Que o tênis tem uma corte, mas o tênis não é com o dope. O tênis é atrás de venda de resultado. Aí eles falaram que quando você vai jogar os Grand Slan, que chama? Sim, isso. É? Grand Slan? Eu acho que é Grand Slan. Quando você vai jogar o Grand Slan, você assina um termo que tem uma entidadezinha. Não, tem uma entidadezinha paralela ao tênis ali. Que essa entidade passa a ter o direito de chegar em você. Vamos supor que você joga tênis. Aí você tá jogando o Grand Slan. A qualquer momento eu posso chegar, bater na porta do seu hotel e falar. Ajade, seu celular. Pra rastrear caso você tenha. Imediatamente você me entrega o celular. Ele vai ficar horas comigo. E eu vou conferir tudo o que eu quiser no seu celular. Meu Deus. Cara, é uma dose de invasão de privacidade considerável. Mas é isso. E depois de algumas horas eles te chamam, te fazem algumas perguntas e te devolvem. Ou, se você tiver alguma coisa errada, eles te banem do tênis. Na hora. Talvez seja o jeito que eles já arranjaram de monitorar esse sistema que deve ter. E agora que tem as casas de apostas. A casa de apostas é quem regula, na verdade. Ao contrário do que as pessoas acham, a casa de apostas é quem avisa os caras. Fala, ó, tem um movimento estranho aqui no empate aqui. Eles são os caras que avisam. Então agora ficou mais fácil deles perceber. Por que que nesse jogo tem tanta gente apostando aqui se normalmente não tem? E aí eles vão atrás. Que loucura. É uma loucura. É o doping só que de... Não, o nosso é assim, bem pesado. Porque o exame de doping não é sangue. Você faz xixi. E aí você acaba a competição. Coloca o colão. A moça te dá o potinho. Você mostra o pote. Mostra que tá fazendo. Então assim, é extremamente invasivo também. A pessoa tem que ter certeza. Vai. No caso, o seu vai é um homem. O meu vai uma mulher. Às vezes olha pelo espelho, mas às vezes olha diretamente. Então pra ter certeza que é você que está fazendo. Porque tem pessoas que burlam, né? Então assim, é algo que você faz desde muito pequena. Quando é menor também tem que ter um outro responsável. Tem, né? Todo o protocolo. Mas é um exame que, tipo assim, tem atletas que são monitoradas pela Federação Internacional. Que é a qualquer momento. Então você bota assim. Você tem um queixo, um tipo, como se fosse um aplicativo. Que você coloca a sua rotina. Então você bota segunda-feira, de manhã, Geoness. À tarde, casa. À noite, Geoness. Ah, vou ter um evento em São Paulo. São Paulo, hotel. Viagem. Eles têm que saber onde você tá. Porque eles têm que saber onde você tá. Uma vez eu tava no Japão. Aí a... Cara, bem no dia da minha folga. A gente nunca tem folga, né? Eu treinei de manhã e tinha uma folga à tarde. Falei, graças a Deus, vou passear um pouquinho. Comer um sushi. Chegou a responsável pelo exame de doping. Eu falei, eu não acredito. As meninas saindo pra passear. Você só sai quando você pode fazer xixi. Aí eu fui correr de um quarto pro outro. A mulher do doping começou a correr atrás de mim. Porque eu não sei se ela achou que eu ia fugir. Mas é assim, eles ficam lá. Atrás de você. Gente. E às vezes você demora quatro horas pra fazer xixi. Porque você tem que fazer... Não sei se são 110. E depois você tem que fazer xixi.